E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal, bora lá assistir mais um vídeo Eu entendi essa rima não foi uma beleza, falou que ele vai conectar com a natureza Essa natureza, essa selva tá na minha posse, quem nasceu curupira, nunca vai ser Oxóssi Não sei se cê sabe um se basear no outro, por isso agora mano, seu papo é escroto Prefiro meu flow corre, no meu flow cê corre, rima eterna, cê só vai ganhar quando o saci cruza as pernas Eu prefiro Oxalá, porque ele faz a perna do saci cruzar Você vai me entender, o que eu vou te explicar, um é fofo e o outro tentam demonizar Dá para, mas vem a para, a batalha da falha, por isso agora eu coloco o praze Prefiro Exu, matei um MC amanhã, com a rima de ontem e o Coy nunca que vai passar de fase Mas o que que teve a ver, você nem sabe explicar o que cê quis dizer Eles nasceu pro Exu, tem a ver com morte, hoje é o dia 7, Exu tem a ver com sorte O que tem a ver, cê só entende essa fita meu mano, quando isso aqui te convém É que o ditado diz que Exu matam passar amanhã com a pedra de ontem Se cê não tá entendendo o que eu falo, na verdade cê não tem caminhada Já que cê gosta tanto de orixá, rezado pra ir manjar, com essa rima que é manjada Essa foi manjada, inclusive essa aí foi decorada Nesse estado like, hoje não aceitem ir manjar Se soubesse do assunto, quem sabe ia manjar Manjar o que é a rima de outro irmão? Você é do tipo que copia, pô e faz o zoião Se não entende nada, agora mano se situa Exu abre caminho, o culi tranca essa rua Eu vou ativo abrir de novo Abra a rua pra mim, o mar vermelho pro meu povo O espírito da igrejinha faz Belém, Belém, Blom Acabou sua noite, quer ser a vez do meu dom Belém, Belém, Blom Depois dele me aponta e fala que eu não sou bom Cê que teve a ver, você que fugiu, nós dispensa Se dou orixá pra ganhar, vai tomar uma bença Você é um motoqueiro fantasma Então você tá pronto pra última calvalgada É que amigo, cê não se prepara Você vem pro terceiro por um ponto E eu te mato com uma bala Na verdade, cê nem se compara Tô em Hioquili, batendo no cara E ele pensa que tá no deserto do Sahara Eu passei por um ponto, porque o resto eu vou deixar na sua cara Cê tá na cara, cê sabe que é sem corte O que eu tô na cara é a batalha da morte Eu pego esse MC e jogo ali pra cima Depois do Estrela Verde, cês vêem, me patrocina Sabe o Estrela Verde? Patrocina ele Que na batalha ele pensa que eu não nasce em ele Você tem uma estrela na sua cara, pode vá Hoje é a supernova, essa estrela eu vou arrancar É supernova, mas eu sou o Aiei Destruiu seu planeta, sou o Bang Bang Por isso que eu trouxe a disciplina Você é igual Estrela Eu jogo no chão, depois piso em cima Aiei, olha só ele na linha Ele pensa que vai ganhar com uma rimadinha Aiei, pivete Antony chega aqui na palinha Se sua estrela não brilha, não tem que apagar a brilha Aiei, 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 eu tô no controle Aiei, 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 aiei Aiei, 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 aiei Sabe que eu tô no controle Essa rimada é sua Mas você ganha com o ima do choice A estrela brilha, eu sou perverso Eu sou o Big Bang que destrói teu universo Ele destrói meu universo Só que na verdade eu mostro com conteúdo Nessa batalha tu é a duva, tu é o universo Mano, eu do nada eu tô construindo tudo Eu não tenho nenhum, eu sou a operação Irmã de precisão Você não tá pronto, pois você é vacilão Você tem universo, eu tenho na sessão Tô fechado com Deus, tenho ele na palma da mão Você tem ele na sua mão Você não sabe usar Por isso que nessa batalha eu vim matar Aí não vai nele, não aguenta atleta Vício do galáctus que hoje eu vou comer seu planeta Aiei, 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 aiei Foi sinal pra tu, ei Mano, que é trap É só rima, pula, pula E pra lança o trecho É se pegar, ei Mano, agora no regime Mais um cu, não é só rima É a rima e o swing Eu tô além da sua aparência Quando eu citei a sua autoestima Essa é a nossa diferença Você é entética Eu sou rua, eu sou rima Por isso que você tem muito a aprender Vou te falar Que eu não tô tiroteio Você tem que tentar fazer Não falei que você é feio Isso que você não tá entendendo Meu mano, agora isso que eu te explico Sobre a favela também estética Para os pivetes achando bonito Continuar com o cabelo que eu falo Mano, agora eu vou te dizer É autoestima Você olha pro espelho E fala assim Amo você Você tá ligado Mas já acredita Todo favelado É favelado É tudo a mesma fita Mas tá ligado É questão de ser bonito Essa rima tá escrita É não achar bonito Fazer um feio E compensar a sua carinha bonita Mano, eu te mostro aqui Você quer falar de freestyle Agora eu vou te explicar Como é no free Mano, você sabe Que eu faço bagulho Agora isso é orgulhoso Com o conteúdo Se liga Eu sou maravilhoso Demorou Você é um atrasado Você é tudo isso Mas nem esqueceu Que você tá Se seu ego inflado Demorou Você tá ligado Que agora eu tenho uma resposta Deixe o nariz empinado Você que tá atrasado Com o peso famoso Eu sou favelado Preto, mano Vocês já não sabem Faço rima de bagulho Pouco Isso é de freestyle Eu sou favelado Em preto Você tem que entender Não é ego Se eu não me achar bonito Quem que faz dizer? Demorou Você vai tá ligado Tudo aqui Agora você não entendeu Você falou que é favelado Em preto Que isso tem a ver com eu Eu nunca julguei nisso Você tá ligado Que nós já percebeu Realmente você fez o bolo Mas divide a fatia Ele é todo seu Vamos, família Sulta essa mão, mano Vamos, vamos Tá maluco Tá maluco Tá maluco Tá maluco Não é doido Eu tentei nessa parada Eu canto a grima Eu faço sempre rima improvisada Parece que eles não curtem rima Qual foi magrão Eu sou um cara andarilho Ganhei o primeiro round Sem fazer um trocadilho Aê Qual que é o que eu tenho que fazer Qual que é isso Não é R.A.B. Você sabe Mas não está de brincadeira Pra mim ser aclamado E gostarem das minhas rimas Eu tenho que começar a minha carreira Toda vez Você tá ligado Meu mano Que eu faço bem Faço meu papel Como ganhou o primeiro round Agora eu entendo o Nel Fato tem que ter meu papel Em cima dessa batida Mas meu papo Nem é pra você Esse papo aqui é pra torcida Você tá ligado Meu mano Pode ter certeza Que eu faço queimado Na hora Meu mano Vocês têm ideia Aí depois vocês não entendem Por que alguns mano Não botam pra aldeia Mãe Nem preciso desse grito Chego mostrando que cê é esquisito Vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro cê fala o que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora E a mansão Não falei sobre a Roma Falei sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império Tem de Roma Nem achando que é o papo Fica de boa Eu não sei se eles já não pude Vim fazer a vida Vim te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão Meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê falou sobre sua carreira Depois que eu matar Cê começa de novo Eu não sei se ele não entende Zé nunca reclama comigo Liga, não fala que eu te escuto Que se falar te atende A hora legal Esse é seu empenho Chuta com o Nel Igual ela se pergunta Como perder pro magão De dois a séculos Não quero de novo Eu não entendo Eu não quero mais tempo Eu não quero mais tempo Eu não quero mais tempo Eu já falo aqui Eu não escrevo 100% na mancha cabeça Não quero chegar Que nem nessa casa Só que eu colo Mandando minha rima Se não tem rima Faz favor e faça 3, 2, 1 Rima Solta que prova de novo Que eu faço pro Stalin Em qualquer lugar Do sequela Fala no santa Pra ver se você também não morre E vai perder na capela Tenta fazer Vem violão Vamos cê sabe Cê tá no meus pés Você não vai no Youtube No vinho e no vinho No vinho e telhado com esse dia 10 Não porque eu prefiro Escutar mais rap Fica tranquilo cuzão Volta lá pra internet Seus fãs adolescentes Que curte Foda-se nec Quero saber de mais nada Porque ela já segue Se acha que é bom Tá bom pra nós Quando que na sua vida Cê escutam com um rap Quando da minha vida Escutem com um rap Meu mano Agora a cara se liga Sabe quanto foi Escutem com um rap Quando o mano Transformou minha vida Cala tua boca Os adolescentes Em breve vai ser um cumpu Mas se você continuar assim Destruindo eles A achar que uma mulher Tem ginga No final das contas Você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido E tá pagando Com a gringa E outra fita Cê achando que é Vaqueiro pra pão Mano Brau só esforço A vida no refrão E hoje ela acabou Mas só que foi grebe Não foi por bebe Desado o magrão Mano agora Você fica nisso É só os gringos Que podem usar marca O brasileiro Vai morrer fudido Cala tua boca aliado Porque pra dar Luiz e Tom Também é de favelado Com certeza Também é de favelado Mano Pode usar sua marca Eu também uso Mas só que eu prefiro A feita de batalha E a vira chussada Não tá errado Você tá todo elegante Só que fala pra mim Pai Tem a roupa E o drip Pro céu Bastante Obrigado de coração A todos vocês Pelo apoio Pelo carinho E deixa nos comentários Top 5 Ou top 10 Melhores MCs Das batalhas Rapaziada Obrigado a todos vocês Pelo apoio Ativa o sininho Se inscreva no canal Rapaziada Obrigado de verdade A todos Tamo junto É nóis Falou